Salve rapaziada, família, começando mais um vídeozinho aqui no canal do Novo Brasileiro Apelô, né? Então ó, já deixa o like meu parceiro, é isso mesmo, compartilha bastante, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que é muito importante pra falar. Então você ativando o sininho, você não vai perder nenhum vídeo meu parceiro, então ó, bora que bora hein Leidão, é nóis. Não vai perder nenhum vídeo mytheise, isso mesmo vai perder nenhum vídeo meu parceiro de umainha, não vai perder nenhum vídeo no canal do Novo Brasileiro Apelô, né? 2022 Sobra tudo com presença, chama o teu vucu malvo O que é isso? O que é isso?